Agora sim, meu amigo Totó, roda a vinheta. Antes de rodar a vinheta, deixa eu dar um alô aqui para o Luiz Carlos, ele é de Campinas e está acompanhando o programa A Casa é Sua. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Um abraço para o Luiz Carlos, então continua acompanhando, porque agora é uma prestação de serviço com a entrevista sobre o nosso Ter Saúde. Vamos lá. A casa é sua. Ter Saúde. Cultura em TVC. Legal, estamos aqui hoje falando sobre dengue, falando sobre covid. Enquanto todo mundo aí se une para combater esse coronavírus e descobrir uma vacina que imunize a população contra a covid-19, o Brasil também sofre muito com os efeitos da pandemia e com um outro inimigo, que é a dengue. Pois é, para piorar, dezembro começa o verão e com isso aumentam as chuvas e as temperaturas. Prato cheio para a proliferação do mosquito da dengue, só que a pandemia não dá uma pausa por isso, viu? Daí o risco de lotar os hospitais, lotar UPA, unidades de saúde da cidade, com tantas emergências. Sobre esse assunto e sem mais delongas, a gente apresenta o entrevistado do dia, o doutor Rodrigo Gato, que é coordenador do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. Bom dia, doutor. Prazer recebê-lo. Bom dia, prazer todo meu. Bom, começo perguntando então, doutor. A pandemia não acabou. A dengue sequer nunca deixou de ter casos aqui em Três Lagos. Como que fica agora essa preocupação? Proximidade do verão, pode aumentar os casos de dengue, festas de fim de ano, pode aumentar os casos de covid? É, agora com a entrada do verão, vai aumentar as chuvas, né? As chuvas irão aumentar. E a alta temperatura, é um prato cheio aí pro mosquitinho da dengue. E com as festas, então o pessoal vai se reunir, né? Lembrando que a gente fala que é meio que inevitável, né? Dá pra evitar, doutor. Dá pra evitar. Tá se tomando todas as precauções, né? E é uma hipocrisia também falar que não haverá as festas de família, as reuniões de família. Irão fazer. Irão. 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 Mas tá aí, os dois são reais e os dois estão aí e nós vamos ter um pouquinho de alguns probleminhas porque são muito parecidos com os sintomas, né? Pois é, quais são esses sintomas? Como diferenciar dengue e covid? É, bom, a principal diferenciação, vai ser feita, né? Nesse caso, vai ser os sintomas gripais, né? Realmente, que é a coriza, a tosse, os espirros, a dor de garganta, né? Os sintomas mais clássicos de gripe mesmo, né? Isso é pra covid? Pra covid. Certo. O problema é que nem todo mundo com covid tem os sintomas gripais, né? Ah, é, doutor? Exatamente. Nós tivemos alguns casos com pessoas com diarreia, dor no corpo, mal-estar, fadiga, perda, perda da, perda do apetite e que numa investigação um pouquinho mais profunda descobrimos que era covid e sem sintoma gripal nenhum, né? Então, a dengue se assemelha com isso. Exato, isso que eu ia indagá-lo agora porque tem todos os sintomas da dengue, né? Exatamente. E como que nós vamos conseguir fazer esse diagnóstico diferencial? Temos um outro problema. O que? Meu Deus, não tá fácil administrar esse país. Não, não é fácil. E a hora que o paciente chegar com um sintoma não gripal, mas com um sintoma de... Que parece ser dengue. E pode ser covid. Na realidade, pode ser? Pode ser. Pode ser um ou outro. Vamos tentar diferenciar isso como? O paciente vai procurar ajuda médica, né? E aí vamos solicitar um hemograma pra ele. Aí vem o outro problema. O hemograma é parecido pra caramba. Sério, doutor? Nossa! Olha só! Quando a gente tá perto de parecer... Não. O hemograma é parecido. É uma... É uma virose, né? Os dois, né? Então, por se tratar de vírus, o comportamento de resultado de hemograma é muito parecido. E o covid também baixa um pouquinho o plaqueta. Então, a ideia, pelo menos agora, nesse início, se começar a ter alguns outros casos, é acompanhar esse paciente um pouquinho mais de perto, né? A cada 48 horas, pra conseguir diferenciar aí de alguns sintomas um pouco mais tardios e tomar prova de outros exames mais específicos. Esse teste que coloca o cotonete lá no nariz e tudo mais, não seria uma diferenciação ou não, doutor? O problema desse teste é que ele demora pra ser o resultado um pouco, né? Então, nós vamos ficar aí com uma janela de não diagnóstico diferencial de pelo menos cinco dias, né? E isso é preocupante em relação a covid ou a dengue? Preocupação em termos, né? Porque esse paciente, ele vai ficar sendo acompanhado com a da 48 horas, certo? Dentro de casa. Aham. Então, quais são as medidas? Sintomáticos, né? E tanto o tratamento pra covid quanto pra dengue também se assemelham muito, porque você não usa anti-inflamatórios, né? Ah, aliás, era uma das perguntas. Estou com algum desses sintomas. Posso tomar um remédio pra sanar esse sintoma específico? Febre, uma dor de garganta, uma indisposição? Posso tomar ali um anti-inflamatório? O famoso paracetamol. Automedicação. O paracetamol é um analgésico antitérmico, né? Então, assim, você, pra quem é alérgico de pirona, a gente não tem outra opção a não ser ele. Certo. Né? Mas o que que a gente, o que que a gente aconselha? Aconselha a pelo menos tomar um antitérmico, um analgésico. Certo. Ingerir bastante líquidos e procurar um... Um posto de saúde. Um posto de saúde, um consultório médico, um pronto atendimento da auxiliadora também. Certo. E daí, pra saber se realmente isso é um ou outro. Puxa, me deixou preocupado agora, doutor. Saber que os sintomas se assemelham, né? E a gente tá com uma pandemia aí de um vírus que tá se descobrindo agora, sobre tratamento por ele e tudo. E ele é transmissível, né? A pessoa vai ficar ali com os sintomas e pode, se ela estiver com Covid, pode transmitir isso, né? Então vai ter que haver um isolamento logo de cara, quando sente esses sintomas, porque não dá pra saber se é dengue. Não dá pra saber que é Covid. É o que a gente vai até soltar algumas informações na internet a respeito disso. Não é pra se criar pânico, caos, nada disso. Mas qualquer um desses sintomas, já procurar uma unidade de saúde, isso é fato. Porque estamos na pandemia. A pandemia tá aí, ela não vai dar um brequezinho e falar, não, agora é você, Dendi. Exato. Então, nem o contrário. E nem o contrário, isso é fato. Eles estão aí, vão conviver conosco aí por muito tempo, apesar mesmo tendo vacina ou não, vai ficar com a gente, né? É uma reeducação aí, eu acho que mundial. Mas, doutor, você falou uma coisa de reeducação. Dengue também seria uma reeducação. Inclusive, eu citei no começo do programa que o Oswaldo Cruz, lá no século 18, 19, lá, foi chamado de louco. Quando falou que todo mundo tinha que ser vacinado e limpasse os quintais. Então, essa cultura tem, persiste, né? Essa falta dessa cultura. É falta de cultura, exato. A dengue começaria por nós, né? Cada um na sua casa, fazendo sua limpeza, fazendo todos os cuidados com jardins, né? E as plantinhas que muita gente tem planta em casa hoje, né? Jardim, horta. Sim. E você precisa ter um cuidado grande, porque vai chover, vai aumentar a temperatura e é aí que o bichinho vem. Certo. Vem e prolifera rapidinho. Inclusive, tem previsão de chuva agora pra essa semana. Oh, maravilha. É maravilha, mas daí a gente cai nesse problema. Porque uma tampinha de garrafa com água limpa já é suficiente já pro bichinho lá usar disso pra fazer o seu criadouro, né? O certo seria a profilaxia, ou seja, nos mantermos limpos em relação ao Covid e mantermos limpos também por causa da dengue. Vai ser difícil, hein? Vai, mas nós estamos preparados pra isso. Doutor, obrigado. Gostaria de agradecê-lo pela entrevista e que o senhor passasse uma mensagem de conscientização pra nossa audiência. Isso, isso, isso. Porque é o que a gente abriu essa entrevista falando. A pandemia não acabou, a dengue nunca sequer deu intervalo aí pra gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte, doutor. Sim, eu acho que cada um fazendo a sua parte, mantendo a sua casa limpa, vigiando os vizinhos, o que eu acho que é um período de vigia também, orientando quem não tem conhecimento a respeito. E isso pra dengue, né? E pro Covid mantermos tudo aquilo que foi dito desde o início, né? Higienização das mãos, tossir com o cotovelo na boca, manter a sua máscara e manter o máximo possível de distanciamento, né? Porque sei que no final do ano tá aí, familiares todos se reunindo, mas em grupos toleráveis, por favor. É verdade, o doutor falou pra ser vigia, né? É verdade. E sermos vigilantes também. Isso mesmo. Obrigado.